Música Divino companheiro no caminho Sua presença sinto logo ao transitar Já dissipaste toda sombra Já tem a luz, a luz bendita do ator Viva Senhor, já se faz estar aqui Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica Senhor, fica Senhor, meu Salvador A sombra da noite Se aproxima E nela o tentador vai chegar Não, não me deixe só no caminho Ajuda-me, ajuda-me Ajuda-me até chegar Fica Senhor, já se faz estar aqui Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica Senhor, fica Senhor, meu Salvador Fica Senhor, já se faz estar aqui Tens meu coração para pousar Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica Senhor, já se faz estar aqui Fica Senhor, já se faz estar aqui Amém